Galera, o K-Drop tá com uma promoção muito especial, se você vir aqui dentro do site e utilizar o código promocional DNXCSGO, você vai tá ganhando automaticamente quase 5 reais pra você tá abrindo caixas, e se caso você vir cá e adicionar fundos, utilizando o cupom DNXCSGO, vários métodos de pagamento muito fácil pra você tá depositando, você vai ganhar 5% de bônus e ainda vai participar dos sorteios exclusivos aqui do canal, só preencher o formulário que tá aqui na descrição, incluindo facas. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês, e bom galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo aqui no canal sobre CSGO e sobre também uma possível atualização que pode estar acontecendo aqui dentro do CSGO, tá rapaziada? Mas antes de iniciar esse vídeo, eu queria fazer um sorteio pra vocês, tá galera? De uma skin que eu tô fazendo, todo dia eu tô fazendo sorteio aqui no canal, se você quiser participar é só você deixar o like, tá galera? Aqui ó, AK-47 Start Track de quase 50 reais, né rapaziada? Start Track testado em campo, muito bonitinha mesmo. Pra participar é só você deixar o like nesse vídeo, assistir esse vídeo até o final e comentar algo sobre ele, beleza? Você vai comentar um número de 1 a 200 likes aí, tá? E aí você vai comentar algo que você vai achar interessante dentro do vídeo e você já vai tá participando. Assim que bater 200 likes, vou fazer o sorteio dela pra vocês, beleza? Galera, recentemente o CSGO publicou pra nós, que eu fiquei muito feliz, sobre o CSGO Rio, eles colocaram uma imagem de fundo, é um reconhecimento, querendo ou não, tá galera? É um reconhecimento aí que eles fizeram, eu coloquei até uma musiquinha brasileira aqui, que não sei o que lá, só cantando, isso gerou 3,3 milhões de visualização aqui no Twitter, tá? O Brasil, né? Alcançando milhões de pessoas aí dentro do cenário do CSGO, achei isso muito interessante, né? E o CSGO vem fazendo constantes atualizações, rapaziada, constantes atualizações. Gabe Follow, Gabe Follow, ele comentou o seguinte galera, ele colocou, what the first, the first CSGO? Ele colocou aqui assim ó, isso é só um teste, nada mais promissor, entendeu? Tipo, coisa assim galera, isso aqui foi ele que fez, mas né, basicamente esse cara aqui é do caramba, tipo, ele colocou isso aqui justamente pra justificar que tem alguma coisa chegando pro CSGO, tá rapaziada? E ele também publicou uma coisa que é muito legal mostrar pra vocês, tá rapaziada? Que eu quero até mostrar pra vocês, que é uma possível atualização do HUD, né, do panorama do nosso CSGO, né galera? VS5T, VS5CT, mano, os negócios aqui diferentes, tá rapaziada? Vai pra vocês verem como é que é legal. Imagina como se fosse, tipo assim, 5 VS5, 5 jogadores assim no lobby, né, e os outros 5 de TR assim também, é tipo uma coisa mais bonitinha, né, uma coisa mais, somos esses dois que tá trazendo aí pra nós, né rapaziada? Eu achei interessante, comentem aí o que vocês acharam, vocês acham que vai ficar legal se for assim? Como é que é? Comenta aí pra mim saber. Aqui também tem umas coisas novas aqui, tem muita coisa aqui ó, Team Select, Vote, AIN, End of Match, tem isso aqui. E o que será que significa isso aqui, galera? Isso aqui é coisa nova do CSGO, tá rapaziada? Que pode estar chegando aí pelos desenvolvedores aí, né, atualização. E galera, o que que eu venho trazer com esse vídeo? Eu quero trazer pra vocês que é o seguinte, o CSGO está completando a marca muito importante pro CSGO, que é a marca de 10 anos aí, né, só de CSGO, tá galera? Global Offensive, né? Eles colocaram aqui, eu até traduzi aqui ó, 23, é, 23 anos hoje e ainda nem chegamos ao nosso auge. Feliz aniversário contra o Strike. No caso, o que que acontece, família? Eles quis dizer isso por quê? Porque é o seguinte, o CSGO não chegou ao auge, galera, não chegou ao auge, porque ainda vai ter o auge de tipo, ele ser o top do top de ser liberado pros consoles, de ser liberado pros PS4, pros Xbox, pra todo lado, entendeu? Ter uma qualidade gráfica da hora, que nem um CSGO, um Call of Duty Arzoni. Então, essa é o seguinte, rapaziada, é a possível nova operação que vai vir pro CSGO, galera. É, parece que, mano, quem não acredita, não sabe de nada. Essa é a realidade, galera. Comenta aqui o que que vocês acham, se é uma teoria legal. Lembrando, rapaziada, é só uma teoria, tá? Não tô falando que vai acontecer, não. Tem muita gente que vê isso e fala assim, nossa, pelo amor de Deus, olha o que o cara tá falando, que não sei o que. Não, não é nada demais. Mas é uma teoria, galera, que pode sim acontecer totalmente, porque o CSGO tem tudo pra lançar isso, certo, rapaziada? Eu falei muito sobre a operação lá que ia ter de gelo, e aconteceu a operação de gelo, rapaziada, da Frostbite, do não sei o que. Acabou que a gente fez tanto, falou, 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 e acabou acontecendo, né, galera? E pode ser que aconteça essa nova operação aí, que eu acho que vai ser a operação Source 2, mano. Essa é a realidade. Eu vou até, mano, não vou nem falar nada não, rapaziada. Eu acho que é isso que vai acontecer aí, entendeu? Uma nova operação no CSGO, né? Assim, vai de vocês acharem aí o que acha que vai acontecer melhor, mas eu acho que vai acontecer isso, certo, rapaziada? Galera, deixa o like, se inscreva no canal, se você não tá inscrito. É muito importante que você deixe o like, se inscreva no canal. Espero que essa teoria venha se proclamar, né? Seja o que venha acontecer, porque, mano, Source 2 é mais que real, tá mais que no meta, né? E vamos lá, mano. Vamos esperar ver o que vai acontecer aí. E guarda esse vídeo aí pra vocês falarem que o DN não tá mentindo, hein? Tchau. Tchau.